Nasa agora, é, a Nasa agora tá lá, é complicado isso aí, hein, cara? É complicado isso aí. Ah, esses chineses... Não é inscrito no canal ainda? Aí é complicado, bicho. Já se inscreve e deixa aquele like. Bora aprender. Surprise! Chang'e 6 pousou no lado oculto da lua. Porque ela, lembra que eu falei, né, que ela ia pousar perto aí das 9 horas da noite e tal? Então, a China simplesmente foi lá, pousou e pronto, cara. Entendeu? E pronto. E pousou e tá pousado. E... é o jeito chinês de ser, que tá no Weibo, né? O Weibo, pra quem não sabe, é o... O Weibo, pra quem não sabe, é o Twitter chinês, né? Falando, então, que ela pousou aqui no lado oculto da lua. Pousei, não tem que dar satisfação a ninguém. É mais ou menos isso mesmo, cara. Pousei... Cara, eu tô nem aí. Eu pousei, tô fazendo a minha aqui, tá? Chances de estar sendo extraído a amostra de 3. Muito grande, muito grande mesmo, tá? Muito grande mesmo. Quanto tempo ela ficará na lua? A Diana perguntou. São poucos dias, viu, Diana? Mas o problema é que tem a viagem de volta, tá? O Estados Unidos já pousou desse lado? Nunca pousou. Só a China que pousou desse lado com a Chang'e 4. Abra o olho, porra! Abra o olho! Esse carinha aqui, ó, ele deve estar atualizando sobre a coleta de amostras, tá? Deve estar atualizando sobre a coleta de amostras. Isso aqui, além do ponto de vista científico, galera, preste atenção no que eu vou falar pra vocês, tá? Preste atenção. Isso aqui, isso aqui tem um significado muito maior, tá? Isso aqui mostra um significado de poder muito maior, muito maior. Você pousou no lado oculto da lua pela segunda vez. Ela pousou com a Chang'e 4 e ela pousou agora com a Chang'e 6, que vai trazer amostras. Isso, além de ser um fato científico muito importante, é um fato, geopoliticamente falando, muito relevante. Eu acho que sim. Porque dá um recado mostrando, mostra um poder tecnológico, tá? Mostra um poder tecnológico que ninguém tem. Estados Unidos mal conseguiu pousar a peregrine. O Japão, a Slim pousou meio de lado também. Os outros lá, o indiano pousou bem. O indiano pousou bem lá no... O indiano pousou bem lá no polo sul da lua. Agora, o chinês, ele dominou o pouso na lua. Coisa que, pra muitos países, é algo muito complicado. Eles conseguiram pousar na lua. Não só uma vez, duas, três vezes. Eles pousaram com a Chang'e 3, Chang'e 4, Chang'e 6. E com a Chang'e 5 também. A Chang'e 3 pousou no lado visível. A Chang'e 4 pousou no lado oculto. Olha lá, ele está falando que está coletando amostras, ó. Estamos coletando amostras do lado oculto da lua. Estamos coletando amostras do lado oculto da lua. Isso é histórico. Isso é histórico. Isso é histórico. Viu, galera? Estamos vendo a história sendo escrita na nossa cara, tá? A sonda Chang'e 6 está perfurando o lado oculto da lua e coletando amostras. Que serão enviadas para a terra. Isso é histórico. Deve vir muita coisa aí. Pode vir Hélio 3, pode vir água, pode vir muita coisa. É impressionante. Eles dominaram, cara. Dominaram. Eles dominaram. Do mesmo jeito que o Elon Musk. Elon Musk uma vez disse. Urânio. Que domina pousar foguete. A China dominou pousar na lua. Pode falar o que você quiser. Ah, eu não gosto da China. Ah, porque a China é isso e aquilo. Pode falar, cara. Não tem problema nenhum. Mais uma coisa que você não pode deixar de dizer. Os caras dominaram, tá? Eles dominaram isso. A bacia Aitken do Polo Sul da Lua aí. Ele vai marcar onde foi o pouso, ó. Aí foi o pouso, ó. Ali, ó. Ali ela pousou. Tá aí, ó. Tá ali o lugar onde ela pousou, hein? É muito bom. O Hélio 3. Pra que minerar o Hélio 3? Porque o Hélio 3, ele vai estabilizar o processo de fusão nuclear. Tá ali, ó. O local onde exatamente ela pousou. Tá vendo ali, ó. O local onde ela pousou. Essa tela aqui, ó. Essa tela aqui. Esse risquinho aqui que vocês estão vendo. É a sonda de perfuração. Que está coletando amostras lá do oculto da Lua. Tá todo mundo lá, ó. Bonitinho. Aí mostrando os laboratórios que vão analisar, né? Como que eles vão fazer com as amostras depois. Então tá aí, ó. Por que a Lua não é plana também? Por quê? Preste atenção. Quem perguntou isso aqui foi o Flávio, né? O Flávio perguntou por que a Lua não é plana também. Porque para os terraplanistas, cara. A Terra não é um planeta. Ela é o reino do Criador. E o reino do Criador, ele criou ele plano. E ele colocou orbes no céu para deixar a gente feliz. Para deixar o céu alegre. Essa é a visão que o terraplanista acredita. Porque é fundamentada na religião. Tá bom? É só isso. Mais nada. Tá bom? Mais nada. NASA agora. NASA agora. É, a NASA agora tá lá. É complicado isso aí, hein, cara. É complicado isso aí. Caramba, tem um monte de chinês que me segue já, cara. Isso aqui é preocupante, tá? Isso aqui é preocupante. A animação mostrando como que é a perfuração. Tá aí de novo, ó. Uma animação da perfuração. Então, a sonda vai entrar no solo lunar. Tá? Isso aí, obviamente, é CGI. Tá? Ela vai andar. Ela vai perfurar. Ah, se não me engano, aí 2.5 metros. É isso, né? Vamos ver. Tá vendo que legal, ó. A medida que ela vai perfurando, ela vai enchendo ali, ó, de amostra. Tá vendo, ó. E as amostras já vão sendo puxadas para lá. Estão entendendo, né? A medida que ela vai furando, ela vai enchendo ali de amostras. As amostras vão sendo jogadas aqui, ó, num compartimento. Olha lá que legal, ó. Vai furando. As amostras vão sendo jogadas no compartimento. Isso aqui deve ser 3.7 metros de profundidade. 120 gramas deve ser, né? 120 gramas. Depois que ela colocar as amostras ali, aquela nave, essa nave aí, ela vai decolar de cima do módulo de pouso. Tá? Ainda bem que eu sei chinês, né? Ainda bem. Aí, ó, ela recorre o braço. Tá bom, ó. Recorre o braço. Ah, cara, olha aí que legal, ó. Olha, olha, olha isso. Guarda o tubinho com as amostras. Guarda o tubinho com as amostras e vai mandar o foguete de volta para a Terra. Tá bom? Ah, esses chineses. Fala, Rodrigo. Fala, Rodrigo. Depois de retirar essa amostra, quais os objetivos das próximas missões da China para a Lua? Chang'e 7, pousar no polo sul da Lua. Chang'e 8, coletar amostras do polo sul da Lua e depois levar os astronautas para a Lua. Essa é a sequência. A China, Luiz e todo mundo aí, ela tem um plano muito bem estabelecido, galera. Ela tem um plano muito bem estabelecido, tá? Então, a Chang'e 6, pousou e coletou amostras no lado oculto da Lua. Chang'e 7, vai pousar no polo sul da Lua. Chang'e 8, vai pousar e coletar amostras no polo sul da Lua. E depois, missão tripulada para a Lua. É isso, tá? A broca de diamante, não. Você viu como que ela é? Ela é vazada, na verdade, né? Ela é vazada. Então, ela é assim, ó. À medida que ela vai perfurando, a rocha vai entrando por aqui e saindo. Será que isso é a imagem do pouso? Ó, eu acho que é a imagem do pouso, hein? Temos imagens do pouso. Temos imagens do pouso. Temos imagens do pouso da Chang'e 6, hein? Olha que coisa linda. Imagens do pouso. Imagens do pouso da Chang'e 6 no lado oculto da Lua. A hora que ela estava vindo aqui, ela vai vir, depois ela vai virar e depois ela vai pousar. Vamos ver se é isso mesmo. Temos imagens do pouso. É agora. É imagens. Imagens. Aí, vídeo. Quem queria vídeo? Quem queria vídeo? Olha aí, ó. Chang'e 6 pousando no lado oculto da Lua. Chang'e 6 pousando no lado oculto da Lua. É a imagem mesmo. É a imagem do pouso mesmo, ó. Aí, ó. Mostraram, viu? Valeu. Valeu demais, hein? Valeu demais, galera. Valeu demais. Põe na tela. Olha aí a China realizando um feito histórico. Ó, a hora que ela virou. Ela virou agora. Agora vai começar o... Caramba. Caramba. Não trava agora, né? Pô, não trava não. Agora ela começa a pesquisar, ó. Ela tá assim agora, ó. Pesquisando aonde que ela vai pousar. Tá pesquisando aonde ela vai pousar. Vai pousar. Ó, ó. Ela vai pra frente, vai pra trás. Gira. Tá aí, imagens do pouso na Lua. Vai pousar. É 3, é 2, é 1. E, e, e... E, e, e... E, e, e... E, e... Coisa maravilhosa, hein? Coisa sensacional, o pouso lunar. Os caras dominaram a arte de pousar na Lua. E eu acho que acabou, né? Eu acho que eles encerraram com o pouso, com as imagens do pouso. Era isso que eles iam mostrar. Prometeram e mostraram. É isso? É isso? É isso, né? É isso, né? Acho que é isso. Prometeram e mostraram. Tá aí, ó. O vídeo do pouso na Lua. Agora é... Agora é hora da novela chinesa, hein? Tá aí, ó. Mostramos ao vivasso pra... Ao vivasso, não foi, né? Tá aí, ó. Acabou. Acabou o programa. Acabou o programa chinês. Terminou com o pouso. Vamos ver se dá pra voltar? Acho que dá pra voltar, né? Vou voltar aqui um pouco. Olha aí o pouso da Chang'e 6 pra todos vocês, ó. Ela veio... Ela veio voando assim, ó. Ela vem voando aqui, ó. Ela vem voando aqui com a câmera dela mostrando o lado oculto da Lua. Vocês estão vendo o lado oculto da Lua, galera. Não é brincadeira, não. É o lado oculto da Lua pra vocês. Olha que coisa sensacional, hein? Sensacional. Aí vai ter um momento que ela vai virar. Quando ela virar, ela vai começar a pairar em cima da Lua pra encontrar o melhor lugar pra pousar. E aí ela vai pousar, tá bom? É isso que vai acontecer. Olha aí que coisa maravilhosa. Olha aí, ó. Olha que coisa maravilhosa. Ela pousando. Agora ela vai virar. Ela vai virar. Ó, virou. Virou. Agora ela começa a descer e pairar sobre a superfície da Lua. Começa a descer e pairar sobre a superfície da Lua. Ela vai encontrar agora o melhor local para pousar. Com menos, com menos obstáculos. Olha isso. Depois que ela encontra, ela começa a descida. Ó, pairou. Pairou. Foi pra um lado. Virou. Foi pro outro. Os computadores decidiram. É aqui que nós vamos pousar. Três, dois, um e... Pousou. Pousou. Tá aí, ó. Lindo. Lindo, lindo e lindo. Ela fez de novo. Ela fez de novo. Tá aí, ó. Pousado no lado oculto da Lua. Chang'e 6. Coisa maravilhosa. Beleza? Galera. Sensacional. Muito impressionante o que a China consegue fazer. Eles dominaram. Pode falar o que quiser. Mas eles dominaram o pouso na Lua. Os caras dominaram. Eles conseguem pousar. Conseguem pousar no lado oculto. Conseguem pousar no lado visível. Conseguem pousar em tudo. Imagens aí pra vocês do lado oculto da Lua. Tchau. Tchau.